O que é que não é? O que é que não é? O que é que não é? E nós temos que lidar. Mas como nós vamos precisar de mim, que o pessoal mesmo precisa de mim. Nós temos que dizer a todos nós. Somos e os espectadores de todos eles estão juntos. Lembram-se para isso mais que nós vamos fazer isso. Não podemos dizer que assim é As pessoas vão comprando uma coisa semelhante, não dizem que uma pessoa nem sabe, mas era bom. Eu me deixei para fazer um tempo de fecha. Então, a coisa muito? Não tem tempo de fecha. Não tem tempo de fecha. Você imagina que um homem semelhante. Você vai para o homem que entjeja. Certo, é um homem que está acostumado. Então, eles estão no tempo e achar. Eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada. Mas nós não vamos fazer nada. Nós somos rapazes. Nós somos rapazes. Eu não conheço. Nós somos rapazes e tal. Nós somos rapazes. Mas não é mais eu. Não é isso. Não é o senegal. Não é o senegal. A senegal não é o senegal. Por isso, alguns os os anos, não são muito frouxos, não são muito frouxos. E o momento, o que a gente vai ver, é que os outros, não mudam as pessoas. Estão aqui? É muito fácil. Essa é a gente. Por isso que devemos ter sido uma coisa diferente. Não se sente a irmã alguma coisa. Seu RIMTRIBOLI de uma querida KIDIMPOLI de um problema. Isso se vale a pena. Mas eu sempre gostei dele para o grupo. Por isso que você gosta de fazer comér isso. Ele vai alcançar um telefone dele, Mas essa é a chance de fazer uma situação? Um sinal nos dias. Somos são carregados e outros Nós não estamos estados dirigidos. Nós estamos em cerca de todos nós. Está aqui no alto, nós estamos comendo um diapositivo. E nós estamos fazendo um diapositivo. Nós estamos fazendo um diapositivo. A gente não pode fazer isso, mas 광 Essayão, enviando para todos osso que o senhor Fala, égnasi, e l'iklas, l'iklas, e fala, égnasi. Dê-la oar se que lhe se propõe, fa'te-li-kwaad yalla. Tu, aham. Dê-gul-u-ah. Edo-ganyane. Edo-ganyane. Amém. Amém. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos falando de tudo em todos os homens. Nós estamos fazendo isso. Então há todos os dias, os tempos, os fôlidos. Quando eles passarem um pouco mais idoso, os fôlidos e os fôlidos. Não ficam mais capazes de descer. Mas porque eles ainda não têm esse tempo. Quando eles passarem alguém, eles ficam naquele momento. Eles participam e não ficam naquele momento. Eles não ficam em um inglês. Eles não ficam em um inglês. Eles ficam em um inglês de mim. As pessoas que vivem a consciência do mundo é que se atribui as pessoas são pessoas. São pessoas que não são as pessoas que sejam as pessoas que são pessoas que desam e-membros, que são pessoas que são pessoas que podem se apresentar. Os že se transformam, os que são pessoas que não estão, talvez elas são as pessoas que vivem assim. Quando nós começamos a pesquisar, porque eles começam a pesquisar. Eles começaram a pesquisar e costumabilidade. Então, eles começaram a pesquisar toda essa decisão de amanhã. E a gente que está na Cônia. Quando fosse evolution e civilização, novos armados, na me provoca, Não, não. Então tem uma camada que você quer dizer tuviu, que eu acelero que ele não tenha essa a uma camada de camada. Porque nesse caminho, você acha que a camada de camada, você percebe que o futece que ele emprego, que quanto ele emprego ele deve ter uh... A camada com ele. A viajante a camada e de camada em casa, ele não está vindo, ele trazendo no Senegal do Goguna. o que a gente está no final do ano. Não há nada. 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 Legenda Adriana Zanotto